Acompanha mais conosco um pouco aqui agora, a iluminação acendeu às 19h30, que é o horário aí. Acompanha ao vivo aqui, dando uma olhadinha, pelo portal SB Notícias. Vamos dar uma volta por inteiro aqui, né? Não dá nem pra ver. E aí, pessoal, acompanha conosco aí. Programado aí pra acender às 19h30. Pra quem não sabe, realmente nem eu sabia. Trabalho da Prefeitura Municipal aí, né? Mostrando aí. Bom. Tchau, gente. Tem que ser a campanha aqui, né? Tem os peços masculino, feminino, infantil, moderna. Tentar mostrar um pouco mais esse trabalho aí que a prefeitura veio fazer, né, iluminação. O portal SB Notícias está. Vamos ver aqui. São 225.000 lâmpadas pequenas. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Sim. Música Vou pegar um ponto aqui da rua Santa Bárbara Então pra quem não sabe Funciona das 19h30 Todos os dias aqui A iluminação Música 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 Vou andar um pouco mais aqui para você ver aqui ao vivo, né? 225 mil lâmpadas pequenas, né? Tudo bem? Aí você pode observar aqui a outra árvore. E aí 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 E aí, tudo bom com você, meu irmão? Tudo bom E aí Um outro ângulo Você vendo aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.